Plena sexta-feira, jogo do Brasil nesse momento e a polícia militar trabalhando, inclusive, com a apreensão de drogas agora há pouco. Momento do jogo, Sargento Moura, como é esse momento aqui para vocês acontecendo o jogo do Brasil e vocês trabalhando? Ok, Clem, é muito importante o jogo do Brasil, mas o da polícia é essencial, né? A polícia militar não para, tem dia santo, dia feriado, jogo do Brasil, o que quer que seja. A gente trabalha 24 horas, deuturnamente, para dar uma sensação de segurança à população e ter a circulação a esses traficantes de drogas, esses assaltantes que estão agindo na nossa área. Então, estamos com duas equipes em campo, uma de produtidão e a nossa equipe aqui fazendo o levantamento para demandar as ocorrências para as guarnições. Ou seja, todo mundo para, assiste o jogo, tem o direito de assistir, para a polícia não. A polícia trabalha 24 horas. É verdade, para banco, para comércio, mas a polícia militar não fez os olhos, deve trabalhar 24 horas, como você me afirmou.